E aí galera, eu sou a Carol, tô aqui na São Paulo Paraquedismo, tô aqui pra acompanhar os autos da Michele. Vamos ver que história é essa? E aí? E aí? Conta aí, o que você vai fazer aqui? Vem passar uma aventura daquelas, né? Trouxe uma galera pra saltar com a gente. Ai, também todo mundo. Vocês já foram? Acabamos de descer. Curtiram? Muito. E aí? Michele, evento de turismo. Vamos voltar em fevereiro, gente. Isso aí, já tá equipada. Brisa já te passou as informações, as instruções. Tudo ok. Agora só fazer lá em cima. Vamos lá, bom salto. Obrigada. Próxima. Agora só fazia. Música 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 Música